Gracinha, gracinha, eu tô indo organizar tudo, tô indo armar barraca, hein? E de quê, amor? Não é essa barraca que eu tô falando não, amor. É barraca da pescaria. Eu sei. Tua barraca não arma, porra. Ela fala na lata. Nossa, tua barraca parece até obra da prefeitura. A gente gasta em dinheiro e nunca funciona. Ah, para com isso, amor. Eu vou supervisionar tudo. Amor, deixa eu falar um negócio pra você. Essa ideia de festa junina me fez lembrar lá da minha terra, sabe? É, saudade quando eu era solteiro, viu? Você acredita que eu era o maior partidão lá da minha cidade? Eu não quero nem saber quem era o pior, né? Para, mãe, tira, viu? Eu acho que isso é inveja, eu acho que a mamãe tem inveja de mim. Eu acho que agora ela viu que eu arrumei um namorado, entendeu? E eu estou prena emocionalmente. Tá bom. Mãe, é, Halilu, gostou? Tô trabalhando de cupido. Não tá mesmo, porque teu cupido trabalha todo dia, né? E tu não tá trabalhando de cupido mesmo. Porque o cupido está de recesso e ele conseguiu um homem pra essa menina. Então ele só está cansadíssimo. Hum, você gostou, hein? Me fala, eu vim vestida a caráter. Sem caráter, né? Porque o cupido gasta roupa? Não sabe incentivar, mãe. Não com paciência não, mãe. Não com paciência, não, gente. Não com paciência, não. Não com paciência, não, mãe. Montando uma festa inteira, toda uma mesocênia. Tá todo mundo te ajudando aqui, queridinha. Tá tudo no esquema, cara. O que a gente periferou? O pé de mureca, a paçoca, a barraca do beijo, a pescaria. Tá tudo em cião. Cães ricas, quentão. Não, isso tem. Ah, tem que fazer, sabe o que eu vou fazer? Fazer uma barraca de... É... Você tem que falar com vocês que eu vou fazer uma barraca de sacolé? Tá. Senta o que a mamãe tá falando. Ah, desculpa. Senta, vamos dar uma pausa na alegria. Você me respeita, tá, Brito? Mas eu aceitei. Você está de namoradinho e você está agora retrucando as coisas que a mamãe fala. Mamãe manda sentar, você não quer sentar. Levanta. Não precisa... É, não contraria a sua mãe, não. Senta. É, por favor. Senta, levanta. Batatinha frita, um do... Parou. Alô, 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 família. Vambora que já chegou a gente, hein, na festa. Vambora. Bora, Brito. Bora, Brito. Vai, vai. Vamos. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Sim. Ó, o salsichão. O famoso amigo do Scooby-Doo. Fábio. Fala comigo. Ó, Pablo. É, Pablo. E aí, tudo bem? Viu aí? Ó, Pablo. Dá um salsichão aí. Salsichão? Que é o que? O tradicional ou o difumante? Difumante não, né, Pabro? Tu quer falar defumado. Não, difumante, que eu deixei caí dentro do cinzeiro ali atrás, e eu só tirei, ózinho. Eu quero não, me dá o comum mesmo, tá? Quanto? Cinco. E pra mim? Esqueceu que eu sou a noiva da quadrilha? Tem que ter desconto. Então é sete. Caraca, Pabro. Ô, meu Deus, não dá um salsicião aí. Tô cheio de fome. Ah, cheio de fome. Você tocha que eu vou dar boi pra tudo e tocha com você? Caraca, você do irmão não tem vantagem nenhum. Ué, que é isso? Isso o quê? Ih, eu faço descontaço pra minha irmãzinha, é claro. Só vem comigo aqui dentro. Vem cá, vinte. Cadê a vintezinha do irmão que vai ganhar desconto? Ai, Pabro. Ai, Pabro. Boa tarde. Opa. Pra algum acaso vocês viram aqui alguém vendendo salsichão na festa, não? Pô, vi não, hein? Vi não. Salsichão não. Olha aí, pegou! Peguei, rá! Pegou! Pera aí, traz pra cá, traz pra cá. Opa. Trai pra cá que eu tenho que ver o número pra ver o prêmio que você vai ganhar, tá entendendo? A gracinha, ele pescou. Ah, ele pescou o 15. É, ele pescou o 15. Que barato. Vamos ver, qual é o prêmio? Vê o prêmio. Vê o prêmio aí, dá o prêmio aí. Vê o prêmio dele, vê o prêmio. Ah, vamos ver. Ah, um pano de prato. Um pano de prato. Ah, um pano de prato. Tá de sacanagem. Paguei 10 reais na pescaria pra pegar um pano de prato. Ué, comprei um brilho ótimo. Já tá usado na graça, já tá usado. Querido, um pano de prato é uma coisa ótima, utensílios domésticos. Mas se você quer uma coisa melhor, querido, então você tem que pescar a piranha. Mas aqui é tudo igual, qual que é a piranha, por acaso? Tá vendo que é a piranha, hein? Olha, é a piranha na minha frente, cara. Você namora comigo sabendo que eu sou piranha? Você fala na lata, é isso? Piranha também ama, piranha também chora. Toma, leva, leva. Pega o seu paninho aí. Eu vou lá pra festa do Corjun, que deve estar muito melhor do que essa porcaria aqui. Eu tô cagando. Vai, 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 vai. Vai, paporra. Oi, gatinho, tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor. Quem te mandou foi Michael Marrone Jackson. Vou ler. Olá, te acho um gato. Te fazia agora, aqui mesmo, deitado nesse momento. Vem, meu telefone é deitadinho na relva, te esperando, Michael. Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça. Eu esqueci total de me pintar. Você não quer ir lá dentro me dar uma pintada? Gente, me aceitou rápido. Eu amo o Prussia C. Olha aqui, puta. Olha essa putinha. Pode rir. Ah, putinha. Ai, desculpa. Olha aqui, putinha. Tá dando de lado, dando de frente, dando de... Por que tem que ser tão sério? Não é policial. Tá vendo que se tem os homens aqui, tem alguma merda, porra. Você não tá entendendo, porra. Desculpa, mãe. Com certeza, depois que me inventaram esse condomínio aqui, toda hora parece uma merda. Eu tenho certeza que é alguém desse condomínio. Caraca, compadro. Pô, quase deslocou meu braço. Querido, tô namorando agora. Eu achei que eu preciso dos meus braços na hora do sexo. Tá bom, Brite, ó. Toma aqui. Fica com o salsichão todo pra tu. Pode comer. Quê? Pabro, o que que tá acontecendo? Que acho que era fora, tu não tava querendo nem me vender direito, agora tá querendo me dar. É que tu é minha irmãzinha, boi. Nossa, amor, ai, perdi até o fôlego. Tava te procurando já tem um tempão onde você é tarro. Eu tava aqui. Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina. Aí, achei que eu ia ficar rico, milionário, que o prêmio era um milhão, só que era um milhão cozido. É, eu fui trouxe pra você comer, ó. Amor, querido, o que que eu não vou querer não? Aqui, o Pabro me deu o salsichão tudo. Mentira. Tu quer um? Quero não, eu não posso comer salsichão não, Pabro. A última vez que eu comi o salsichão, eu dei um problema no estômago, menino, tomei um porra de salsichão, que eu compus até uma música, vocês tá preparado pra ouvir? É assim, ó. Ai, que dor, que mexe com minha barriga e me deixa assim. Caetano Veloso até pegou ela. Agora, amor, eu vou lá dentro rapidinho. Pode ir. Pode ficar tranquilo que eu achei que eu não vou comer tudo, eu vou comer uns quatro, cinco no máximo. Tá? Espera que eu já volto. Beleza, então. Eu vou lá pra fora. Vai lá então. Não é pra nada não, hein. Vou pegar não. Vai lá então, falou. Parou, parou, parou. Gente, parou, porra. Ele tá pedindo. Está claro. Então, a polícia foi notificada que roubaram um caminhão de salsichão essa semana aqui na região. Graçado, né? Que a política rouba uma cacetada de coisa e ninguém fala porra nenhuma. Aqui na comunidade nós roubamos o essencial. Nós roubamos o quê? É uma comida, é um wi-fi, é um marido. A gente já confiscou alguns salsichões aqui na festinha do lado e nos disseram-nos que o vendedor tava nessa festinha aqui. Vocês viram por algum acaso alguém vendendo salsichão? Vendendo salsichão? Amigo, pelo amor de Deus, amigo. É uma festa de família, de vizinhança. O máximo de crime que vai ter aqui é o quê, mamãe? Formação de quadrilha. Pode começar a investigar aí, 02? Isso é paçoca, 02. Isso é paçoca, tá? É paçoca, é pra socar não, porque o Moreira já não tá funcionando nada. Você não quer me dar uma dura não, porque o meu marido tá broxa? Por quê? Foi a senhora por algum acaso que roubou o salsichão? Fui eu que roubou o salsichão? Foi? Não, acho que não, mãe. Quem foi que roubou o salsichão? Não, não fui eu que roubou o salsichão. Minha mãe tem caráter, hein? Não, não foi isso. Você é grosso, você é grosso. Ah, senhora, olha, tô apenas fazendo meu trabalho, viu? É, mas tá, com um cacetete desse também, né, bandido. Sofre, né? Não, ia ser refastelar de alegria que um cacetete desse eu tiver. Ô, senhora, por gentileza, é a senhora que reside naquela residência ali, certo? Sim, tá, meu comprovante de residência é aquela ali. Nós vamos precisar dar uma vasculhada ali, é procedimento padrão. É procedimento padrão, você chegar na minha casa, você passar um pé num pano porque ela tem porcelanato, se tu me risca aquela porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês mandam, eu vou mostrar meu conjunto do meu quarto. Ah, ele, ó, ele é bom pra isso. Tá, a gente tem cômoda, a gente tem home sister. É, muitas coisas do meu armário, eu vou mostrar pra vocês. O que é que é isso, viu, sô? Bebeu muito, viu, sô? Salsas, não, deixa eu tirar a coisa aqui. Quer que eu goste isso aqui? Quer que eu goste de xarinha? Ui, ui! Levanta, o curupiano. Ah, pra porra. Festa rolando. Festa rolando? Eu chilei aqui do nada. É, pode prender esse daqui, ó. Por quê? O meliante que tá portando o salsichão é ele? Não, portando excesso de feiúra. Você é bonita, né? Ô, putinha, para de rir. Eu tô com autoridade aqui. Desculpa. É, tu tá recebendo um currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial. Não sei qual, mãe. Você, ó. Vive correndo atrás de vagabundo? É verdade. Ô, minha senhora. Nós vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora aí. Então, olha, querido. Se tá precisando, você pode olhar. Obrigado. Só não vai pegar a minha água, porra, que tá soltando. Não pega a água dela, não. Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque o putão do Moreira, meu marido, olha, não faz nada. Nem encheu uma garrafa de água. Eu encho, sim! A porra do meu saco, puto velho. Gente, a polícia tá na casa. Queria agradecer a compreensão de todo mundo, pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras que foram anunciadas. Se virem algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar. ai, 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 ai! Ai, mãe, ai, mãe, tá muito... Ai, porra! Porra! Ai, pavô, pavô. Ai... Olha, gente, sabe o que eu fiz? Eu comi todos os salsichões que o Pablo tava vendendo aqui da festa. Salsichão,65Als. Ih, rapaz, agora você vê. Eu sou o Pabllo. Não compro mais nesse fornecedor, não. Isso aí é cheio de salmonella, coisa ruim. Esteja preso. Roubo e venda de mercadoria roubada. Pode trazer ele pra casa, é doido? No coração. Que isso? Que safado. Não faça que meus filhos ou meus filhos são meus bem mais preciosos. Calma aí, o cacete. Que isso? Ele é forte. Você é varô? Meus filhos são meus bem mais preciosos. Cuidado, cuidado. Isso, beleza. Eu acredito que eu vivi pra ouvir que eu sou um bem precioso. Seu maior bem. Benzinho tá seu. Não, leva ele. Vamos levar, sim, senhor. Pelo amor de Deus, só segura direitinho, moça. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Calma aí. Boca, toca. Vai, vai. Oi, Né. Matiu, minha mãe. Ai, tá ruim. Os vinhos se estragam de tudo. É maluco, mas vocês também são grossos? Calma, minha filha. Porque ela gosteu. Olha só a fichinha, pô. Qual foi? Leva pra você levar da mamãe. Ô, mãe. Leva a chorona pra você levar dessa chorona. Calma, mamãe. Respira fundo. Você já sabe que eu sempre volto, pô. Por isso mesmo, seu puto, tá? Se você volta, me dá a volta, tá? Minha parte. Parte? A senhora também é cúmplice? A senhora também... Cúmplice é quem ajuda o outro, né? Esses putos não ajudam nada em casa. Nem pra ajudar a família, né? Vai ajudar, pagabundo. Seu putão. Esse deu joelhada, deu joelhada aqui. Deu joelhada. Vambora. Olha aqui. Mais tem que levar meu filho, não. Tá? Não gostei quando você vai bater, o Nelly também, não. Porque sou eu, sou eu. Porque sou mãe. Tá? Que ele me dá um monte de presente, tá? Tudo lá de casa que ele... Foi ele que roubou e me deu. A televisãozinha, a home sent, o... O migrônio, a faixa de fria. E não vai pegar também, não. Vai falar, vou pegar agora. Já passou os encontros, já caducou. Tá? Mas a gente senta aqui. É, televisãozinha, home sent. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Manda beijo pros meninos. Calma aí. Olha, Deus te proteja. Nossa Senhora, São Jorge, tira a dente. Tira a dente, mano? Tira a dente? Ah, eu confundi. Leva junto. Não vai dar isso tudo dentro do camburão, não. Não vai dar no camburão. Vai.